2 Coríntios, capítulo 6 E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, ouvite em tempo aceitável e socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, Neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós, Pai, e vós sereis para mim, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E o Senhor Todo-Poderoso. E? Legenda Adriana Zanotto